Olá pessoal, mais uma receita da Licozinha e hoje a gente vai estar fazendo bananinhas com batata. Então eu vou passar para vocês a receita dessa bananinha. Aqui eu tenho 2 quilos de bananinha, eu deixei ela marinando na laranja, eu espremi duas laranjas aqui nela sobre a nossa carne e deixei marinando por cerca de 30 minutinhos. Olha a nossa bananinha. Agora eu vou passar para vocês como a gente vai estar preparando essa receita. Aqui eu vou estar utilizando cenoura, cebola, alho, pimentão amarelo e pimentão verde. Aí eu coloquei assim e ralei eles todinho. Aqui eu tenho também meia cebola e dois dentes de alho ralado. Aqui eu tenho coentro, salsinha e cebolinha ralada misturado com cenoura. Aqui eu tenho temperinho de feira, que é opcional, fica a seu critério o tempero de feira que vocês costumam utilizar. E aqui também a páprica doce defumada. E vou estar utilizando oito colherzinhas de chá de azeite. Na panela a gente coloca o azeite. Aí a gente vai deixar o azeite esquentando. Agora a gente entra com a cebola e o alho. E vamos deixar refogar um pouquinho. Agora que está refogada a nossa cebola e o nosso alho, a gente entra com a bananinha. Vamos misturando, mexendo bem ela. A gente vem com uma colher de sopa de sal. Vai colocando. Antes de colocar os outros ingredientes. Mistura. Agora a gente entra com a celoula e o pimentão. Entra também com o coentro, a salsinha. O tempero de feira e a nossa páprica doce defumada. Mistura tudo. Agora você coloca um copo americano de água. Aí a gente vai tampar e vai deixar cozinhar por cerca de 40 minutos. Aí depois a gente vai entrar com as nossas batatas rústicas. A gente vai colocar a batata para cozinhar. Daqui a pouco eu venho e mostro para vocês como fica. Agora já está quase chegando no ponto. Olha como ela fica. Uma delícia essa carne. A gente já vai entrar com as batatas. A batata eu cozinhei e deixei ela marinando só no azeite com alecrim. Então a gente vai colocando sobre a carne. Agora a gente coloca as batatas. Aí eu coloquei uns raminhos de alecrim. Agora eu vou deixar furar mais um pouquinho. Já já está pronto para a gente estar comendo essa delícia dessa carne. Agora já ficou pronta a nossa carne. Nossa bananinha com batata rústica. Agora a gente vai estar experimentando essa delícia. Vamos comer essa carne. Olha como fica perfeita, maravilhosa. Olha. A gente vai experimentar. Vamos estar cortando. Olha. Olha que delícia. Está vendo? Fica muito gostosa essa carne. Essa foi mais uma receita da Licozinha. Se você gostou do meu vídeo, não se esqueça de inscrever no meu canal, ativar o sininho, compartilhar, deixar o seu like e seu comentário. Beijos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.